Agora, na Rádio Pagu, poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Jefferson Dias é mineiro de Multicião. É formado em Letras pela Universidade Federal de São Carlos e publicou os livros Último Festim, em 2013, e Silenciosa Maneira, em 2015. Livro que integra a coleção Galo Branco, da editora Medita. Tem poemas publicados em periódicos e blogs de literatura, tais como a revista Eu Onça, os blogs Literatura e Fechadura, Germina e a revista portuguesa Caliban. Jefferson é também autor de uma monografia sobre o poeta português Herberto Helder. Vamos ouvir agora a poesia ainda inédita, O açougueiro, na voz do autor. Meu cadáver passa A câmera lenta da decapitação Minha cabeça passa É uma bicicleta Os anjos decifram a metáfora das asas e inventam muitas bicicletas. Eu morri e os anjos mesmos são metáforas que se acendem nas ruas, que recendem a feijão. Nas ruas do subúrbio, a regularidade é comovente. Nas ruas do subúrbio, há o cinema agoniante das casas vazias, com todos os seus fantasmas e os mendigos resplandecem vazios as portas. As casas abandonadas do subúrbio, são fortalezas submarinas. No subúrbio, enquanto a bicicleta rola com uma cabeça desesperada, é possível ver a mãe que entrega a cria ao açougueiro e lhe diz É possível ver o trabalhador que se auto-emola e diz, com a voz chamuscada ao patrão O meu sangue não vale um centavo, o meu corpo é vaidade de vaidades, leve tudo e me proteja O qual não será a culpa deste pobre, que não registrará sua entrada no local de trabalho amanhã? A normalidade no subúrbio internece Os mendigos olham com seus olhos de fogo e espada O luar é o tubo de escape da metáfora aprimorada O luar é o churrasquinho canibal que cheira tão bem Estamos salvos Saberemos da verdade em breve Ali o vizinho negro que entrega a polícia ao outro vizinho negro e diz Leve tudo Eu morri Meu cadáver passa aos trambolhões O cavalo A travanca O tráfego O cocheiro grita Leve tudo Não há mesmo nada O cavalo grita Cá estou E me rendo Cá estou Tão vazio quanto este esquife Minha cabeça rola Pode ser a anunciação de Fra Angélico Metáfora já perfeita Vamos todos a fossa Não há cachaça Minha cabeça rola Minha cabeça rola E aí